Pra você que faz vídeos utilizando o celular, fica no vídeo que eu vou te dar 5 dicas que vão melhorar e muito a qualidade dos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e nesse canal eu trago diversas dicas pra você fazer vídeos de conteúdo com mais qualidade. Seja utilizando câmeras profissionais, semiprofissionais ou até mesmo o seu celular. Então já vai deixando o seu like, se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, inscreva-se no canal, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui no canal e vamos pro conteúdo. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui cria os seus vídeos de conteúdo utilizando o seu smartphone, utilizando a câmera do seu celular. Então hoje eu vou dar algumas dicas que vão melhorar, né? São detalhes que muita gente não dá valor, não dá importância, mas que dá muita diferença no resultado final do seu vídeo, né? Na qualidade final que o seu vídeo de conteúdo vai ter. Então anota, pega o papel e caneta, anota essas dicas pra colocar em prática no próximo vídeo que você for gravar. Então vamos lá! A primeira dica é o enquadramento, tá? Você tem que se ater ao enquadramento que você vai criar o seu conteúdo, criar o seu vídeo pra não mostrar demais ou não mostrar de menos, que seria cortar a cabeça, né? Deixar, né? Vamos levantar aqui um pouco só pra vocês verem como que fica ruim um vídeo com a cabeça cortada. Ou então um vídeo com muito teto. Então você tem que colocar ali centralizado, verificar bem, né? Se você tá posicionado no lugar certo, se você tá mostrando o que você quer mostrar realmente, né? Não adianta nada eu deixar muito espaço nas laterais, por exemplo, e tá mostrando coisas que não devem, né? Que não fazem parte do seu conteúdo. O enquadramento é um desses detalhes que quase ninguém, né? Dá valor, né? O seu devido valor, mas ele dá muita diferença, né? No profissionalismo, na qualidade final que o seu vídeo vai ter. Então, enquadramento, né? Linha gerais é o quê? Três a quatro dedos acima da cabeça do teto, tá? Lateral, somente o que precisa ser mostrado. Tá ok? Aqui, comigo, por exemplo, o meu cenário. Eu tenho coisas aqui nessa lateral. Aqui é uma parede. Mas aqui nessa lateral que eu não quero mostrar, que não vai ajudar a contar, a falar desse conteúdo. Então, não preciso mostrar aquilo ali. Essas coisas que você tem que, né? Esses detalhes, assim, que vai fazer toda a diferença. Outro exemplo de enquadramento, de repente, do seu conteúdo, você vai utilizar um espaço do seu vídeo, né? Da sua cena, pra explicar algo, né? Fazer um tutorial, uma aula, alguma coisa do tipo, né? Aí você, por exemplo, se enquadra de um canto da tela e usa esse espaço aqui, que vai sobrar, pra você colocar o seu conteúdo. Na edição, por exemplo, você adiciona textos aqui nessa lateral. Isso também é um enquadramento, né? Você pensar no enquadramento pro conteúdo que você vai apresentar, né? Que você vai gravar. Então, primeira dica, enquadramento. Segunda dica é a iluminação. Os celulares, né? Apesar de muitos terem uma câmera muito boa, tá? Ele ainda não trabalha bem, né? Como uma câmera profissional, em condições de pouca luz, né? Ou seja, que você não tenha um ambiente bem iluminado. Então, você tem que utilizar luz artificial, né? Se você grava dentro de casa, por exemplo, utilizar um softbox, um LED, algum iluminador que traga bastante luz. Que traga, né? Uma iluminação adequada pro seu celular conseguir gravar, né? Com uma qualidade boa. Então, a dica é... Utilize softbox, uma lâmpada, por exemplo, igual a minha. Uma lâmpada de LED, dessas que a gente encontra no mercado. De 45 watts, ele traz uma luz bem boa, tá? E aqui do outro lado, também utilizando como preenchimento. Eu tô utilizando uma luz principal de softbox. E o outro lado, um LED linear, que eu já apresentei aqui no canal. Se você ainda não viu, clica aqui no card. Ele tem 9 watts e ele é um pouco mais fraco. E ele vai servir pra preencher o lado do rosto, que vai gerar sombra por causa da luz principal. Então, você tem que utilizar uma luz adequada, uma boa iluminação. E assim, os seus vídeos de conteúdo vão ter muito mais qualidade. E você também pode utilizar luzes práticas, né? Luzes de decoração pro seu ambiente, né? Pro seu cenário. Igual eu tô utilizando aqui no meu cenário. Eu tenho uns LEDs ali, tenho cor. Então, isso aí vai ajudar, né? A dar uma estética melhor pro seu vídeo. Também vale a pena, né? Dar uma olhadinha nessa parte de luzes pra decoração. Terceira dica é sobre o áudio, né? Eu sempre falo que o áudio é extremamente importante, né? Não adianta você ter somente imagens boas e o seu áudio ser ruim. O vídeo todo vai se tornar ruim. Então, você tem que tomar cuidado. E a dica é utilizar sempre microfone externo, tá? Uma lapela, por exemplo, resolve super bem. Traz muita qualidade de áudio. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é da lapela, tá? A lapela tá aqui na minha camiseta. E a qualidade é muito boa. A quarta dica, né? Pra melhorar os seus vídeos feitos com o celular é sobre a exposição, tá? Você regular a exposição da câmera do seu celular pra, né? Ou aumentar a claridade ou diminuir a claridade, né? Pra não ficar aquela imagem estourada. Então, eu vou mostrar pra vocês na tela do meu celular como que você pode fazer esse controle da exposição. Vamos lá. Então, aqui na tela do celular eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer, então, o controle, né? Da configuração da exposição do celular, tá? A exposição nada mais é do que o controle de luz que você vai ter na imagem, né? Se você vai querer mais clara ou mais escura. Então, normalmente, né? Como é que faz esse controle, né? Como é que você regula a exposição? Se você der um clique na tela, né? Ele pode aparecer igual o meu aqui. A barrinha aqui, ó. Isso aqui é a exposição. Perceba que se eu alterar, ele fica ou mais claro ou mais escuro. Mas outros celulares, é só você clicar e ficar segurando por uns dois segundos, um segundo, dois segundos que ele aparece ali também a setinha, uma barrinha pra você fazer esse controle de exposição. Então, o negócio é você não deixar muito estourado, né? A luz muito estourada e também não deixar muito escuro. Pra mim, aqui tá bom, tá? Não tá estourado e eu posso travar essa exposição pra ela não oscilar mais. Então, é assim que você vai fazer o controle, né? Regular a exposição do seu celular pra ter mais qualidade de vídeo. E é assim que você controla a exposição, né? De claridade, né? A exposição da câmera do seu celular. Façam isso e percebam como a qualidade vai ser muito melhor. E por último, não menos importante, é o foco. Uma dúvida que eu sempre recebo aqui no canal é que as pessoas colocam lá pra gravar com o seu celular e o foco fica balançando, né? Ele fica tremendo, né? Procurando o objeto, porque o foco oscila, pode oscilar, né? Dependendo da luz, da iluminação que você utilizar, né? Do movimento que você fizer na cena, o foco vai oscilar. Mas tem uma forma de você cravar, né? Travar o ponto de foco e não ter esses balanços na imagem, tá? Então isso também é um detalhe que vai deixar o seu vídeo com muito mais qualidade. Então vamos mostrar aqui no meu celular. Vou na tela do celular mostrar pra vocês como é que faz isso. Então a gente tá aqui na tela do meu celular. Como é que você vai fazer pra cravar o foco, tá? Esse meu celular, quando eu clico uma vez, ele vai focar no ponto que eu, né? No objeto que eu selecionei. E ele aparece aqui uma barrinha de exposição, né? Pra cima e pra baixo. Então nessa barrinha de exposição, ele tem um cadeado aqui no canto. Se eu travo esse cadeado, ele bloqueia tanto a exposição quanto o foco automático. Então agora ele não oscila mais. Quer ver se eu trazer o celular pra trás? Ele vai desfocar. Porque tá travado naquele ponto, né? Naquela distância. Então nessa distância aqui ele tá focado. Se eu for mais pra frente, também vai desfocar. Pra trás, ele desfoca, né? E ali tem o ponto que eu deixei cravado o foco. Então é isso que você tem que fazer. Alguns celulares, se você só clicar, segurar por uns dois segundos na tela, ele já aparece a opção de bloqueio do foco e também da exposição, né? Mas assim, igual o meu, ele tem ali a barrinha e o cadeado que você pode fazer esse travamento do foco. Tanto do foco quanto da exposição do celular. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Como eu falei no começo, são detalhes que a gente não dá tanta atenção, né? Às vezes fica ruim o vídeo e a gente não sabe porquê, não sabe como resolver. Então essas dicas vão ajudar você a ter mais qualidade nos seus vídeos de conteúdo. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.